Olha, eu acho esse papo de Bitcoin uma das coisas mais chatas da atualidade, né? Tá aí uma das coisas que tem pessoas que quando querem mostrar que são legais, descoladas e super futurologas, elas sacam do bolso essa ideia, não porque no futuro tudo será Bitcoin. Veja, a ideia de que o Bitcoin pode revolucionar o dinheiro no futuro, se a gente olhar o tema do ponto de vista do impacto que as tecnologias da informação e as tecnologias de transmissão de conteúdo e as tecnologias de produção de rastro desses conteúdos que circulam por ela, se a gente lembrar o potencial de impacto que essas tecnologias já estão tendo na nossa vida e que a gente normalmente nem percebe. Por exemplo, eu já escutei de muitos alunos, Pondé, como é que se viajava antes do celular? Como é que se fazia? Se viajava? Mais recentemente, daqui a pouco, algumas pessoas vão perguntar como é que alguém viajava sem Waze? Como é que se encontrava lugar para você ir? Então existe uma tendência à naturalização dos processos tecnológicos. E quando você vai naturalizando, aquilo vai parecendo óbvio. Então eu diria duas coisas. Primeiro eu repito, eu acho o tema chato, eu acho que quem acha Bitcoin a melhor coisa do planeta normalmente é gente meio descoladinha, que eu considero meio chata. Mas eu acredito que somando-se a possibilidade de impacto das tecnologias de informação e conteúdo, como eu acabei de dizer, somando-se o impacto que é lento e gradual e você não percebe quando ele acontece, é possível deduzir que se em algum momento se tornar viável uma moeda que tenha lastro e que se constitua de fato, porque moeda só vale quando as pessoas começam a usar ela, né? Moeda é uma ferramenta de troca. Se as pessoas não usam, você pode achar aquela moeda linda, mas ela não vale nada. Então se isso de fato, essa Bitcoin, ela começar a ser utilizada em relações de troca, não em relações de troca de você comprar na bolsa de valores, porque isso pode fazer uma bolha e daqui a pouco quebrar. Mas se ela for usada de fato nas trocas, o impacto dela revolucionário é possível. Assim como tudo que é tecnologia da informação hoje, provavelmente vai produzir um mundo que a gente nunca imaginou. Um mundo em que você não dirige carro, um mundo em que você vai coabitar profissionalmente com robôs e máquinas, um mundo em que seguramente você não vai conseguir competir com um robô no que se refere à quantidade de dados que você processa. É difícil já você conseguir fazer a diferença de quando é um robô que está repostando mensagens e quando é um ser humano que está repostando. Um dos critérios para saber a diferença é que normalmente os robôs repostam mensagens a uma velocidade da luz, enquanto que seres humanos, por mais que corram, não conseguem. Então eu acho que visto o Bitcoin dentro desse contexto do que é o impacto das novas tecnologias que vão arrebentar com o mundo tal como a gente conhece, é talvez possível pensar que haja também um impacto na forma de trocas e na forma das relações financeiras. Mas eu continuo achando que até agora Bitcoin é aquele tipo de assunto ainda que algumas pessoas gostam de dizer que entendem só para dizer que são inteligentinhas no âmbito financeiro. E aí Obrigado.